E ainda nesse clima de Natal, ainda nesse clima de festa, vamos lá para a redação, porque a casinha do Papai Noel já está recebendo visitas em Franca. Quais são os horários aí de atendimento, Kinder? Vamos lá, Samuel Cintra, é isso aí, o Papai Noel já está recebendo a criançada, as famílias. A Cifa abriu as portas da casa do bom velhinho e trazendo aí novidades. Fazendo jus ao tema fábrica de brinquedos, o espaço vai oferecer oficinas de brinquedos gratuitas para a criançada. A visitação já começou e as atividades de oficina terão início no dia 3 de dezembro, na Rua Major Claudiano, 1907, no Centro de Educação Empresarial, a CIFI. Mesmo local em que funciona a casa do Papai Noel, tá bom? Até dia 3 de dezembro, a casa do Papai Noel vai funcionar de segunda a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. A exceção fica para o dia 2 de dezembro, quando os atendimentos acontecerão entre as 9 da manhã e 3 horas da tarde. E claro, em razão dos Jogos da Copa do Mundo. A partir do dia 5 de dezembro, quando se inicia o horário especial do comércio, a casa do Papai Noel, a CIFI, vai funcionar da 1 da tarde até as 10 da noite, de domingo à sexta-feira. E aos sábados, das 9 da manhã às 6 da tarde. A exceção fica para o dia 8 de dezembro, feriado pelo dia da Padroeira de Franca, Nossa Senhora da Conceição, quando o espaço atenderá das 9 da manhã às 6 da tarde. Pois é, bacana. Vivendo aí esse momento, essa magia também do Natal aqui na nossa cidade, claro que tem muita coisa bacana que ainda vem por aí.